Hora de falar de cidadania aqui no JR23, para você que nos acompanha no dia a dia, está chegando a hora de você exercer a sua cidadania votando. Claro, fazendo aí a sua análise e a escolha de acordo com as suas convicções. Mas nós temos, inclusive, reportagens especiais, é claro, que orientam você eleitor. É claro, além de se informar de maneira correta, também com relação a algumas dúvidas que surgem nessa época, apesar da gente ter aí eleições a cada dois anos no Brasil. Mas os locais de votação, caso você tenha alguma dúvida, já poderão ser consultados de uma maneira bem fácil, aí na palma da sua mão, já a partir do dia 30 agora. Tem reportagem, vamos ver, joga na tela. Para quem gosta de resolver tudo com antecedência, vale consultar o site do TSE ou baixar o aplicativo e-título da Justiça Eleitoral para verificar qual é a sua sessão e zona eleitoral. A vantagem do aplicativo é que, além de mostrar o local de votação, pode guiar o eleitor até a sessão por meio de ferramentas de GPS. Recomendamos que façam essa consulta com antecedência, não deixando para o último dia ou véspera da eleição. Assim como baixar o aplicativo e-título, também é importante que seja feito, se possível, desde já, para evitarmos filas virtuais e algum tipo de congestionamento na tentativa de baixar esse aplicativo para o seu celular. O e-título pode ser baixado nas plataformas Android ou iOS e está disponível para download gratuitamente nas lojas de aplicativos. Para utilizá-lo, o eleitor deve inserir o número do título ou do CPF, nome completo, nome da mãe e do pai e data de nascimento. O e-título oferece uma série de serviços além do local de votação, como fazer a justificativa eleitoral, emitir a quitação eleitoral, guia para pagamento de multas e a inscrição como mesário voluntário. Tudo isso sem a necessidade de ir pessoalmente ao cartório. No e-título é possível, portanto, verificar com precisão o seu local de votação. Aqueles eleitores que também solicitaram voto em trânsito e deverão votar em outro estado da federação, diferente do seu estado de origem, também podem verificar, a partir do final deste mês de agosto, o local aonde estará disponível a sua sessão de votação.